Olá pessoal, nós estamos entregando hoje mais 1.784 viaturas para a Polícia Militar no Estado de São Paulo. PM e Corpo de Bombeiros. É o maior volume de aquisição de viaturas para o sistema de segurança pública da história do Estado de São Paulo. Mais de 7.500 veículos entre Polícia Militar e Polícia Civil em 2019, 2020, 2021 e agora no início de 2022. Álvaro Camilo, Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo em exercício. Governador, nós conseguimos dar o pronto atendimento, além de proteger o policial, porque várias dessas viaturas, hoje 125, são blindadas. Então, proteção ao policial, agilidade, melhor serviço à população de São Paulo. É isso. Aqui, a população do Estado de São Paulo é protegida pela melhor polícia do Brasil, com os melhores índices de segurança do país. E com mais equipamentos de proteção, aumenta ainda mais a segurança em todo o Estado de São Paulo. Essa quantidade de viaturas para todos os tipos de modalidade de policiamento que a Polícia Militar pratica, são muito importantes. Elas vêm reforçar a nossa missão de bem servir ao cidadão e às pessoas do Estado de São Paulo. Viaturas autobombas, salvamento, unidades de resgate, viaturas operacionais, que vai chegar à nossa tropa, para que ela possa fazer um melhor atendimento à população do Estado de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.